Ó, vou mostrar pra vocês o bug. Ó, é pra vocês fazerem com a companheira de vocês. Tem que ir. Quem vai ser minha companheira? Eu. Ooooooooh... Aqui não, aqui não! Fugi! Eu tenho um desafio pra ti. Eu quero ver tu fazer uma coisa aqui. O quê? Ah, não. É só andar com a minha moto e subir um degrau aqui. Porque tem que... Gostou do carro da Hot Wheels? Que rolê é esse atrás? É o símbolo da Nike. Gostou do carro da Hot Wheels? Se tu não apoiou em casa, tu vai apoiar aqui. Vai, vai. Só empinar. Calma, calma. Subi. Por que só eu morro quando faço isso? Olha aqui. Olha! Olha o que acontece comigo, mano. Eu vou entrar no do Skid, parece que tá mais cheiroso. Por que o dedo tá mais cheiroso? Não entendi. Não sei, parece que tá mais cheiroso dele. Aqui, ó. Olha o cheirinho. Hum, hum, cheio de uva. É verdade. Sete belo. Ah, não. Sete belo neles. Mas Skid, esse carro empina, não? Não, não empina não. Dá pro pai que eu faço empina. Não empina não. Frooooon! Eu falei que empina, esse aqui é um muscle car, porra. Então é um muscle car moderno e feio. Errou o Drift, otário. Mas eu não tô com pena de Drift, eu não tô com pena de Drift. Foda-se, você não é o brabo? Ah, não sou não, só não... Ai, caralho, velho. Para de bater em mim, velho. Ah, bateu por cima, metiu o Drift e batiu. Ai, caralho, veio outro agora. Cadê o Skid pra eu bater? Só falta ele, mano. Aqui. O nome desse carro vai ser Ana. Ah, 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 oh, tô tunando o carro aqui. Dá licença. Dá licença, por favor. Bora, bora, mano. Ele não conseguiu sair. Tu me bugou na cutscene. Eu acho que eu não vou conseguir. Não. Saiu. Nossa, saiu muito rápido. Saiu desde boca. Saiu muito rápido. Bati na cutscene. Onde eu spano aquelas bicicletas que tem a rodinha fina de velocidade com frequência no deserto? A de ciclistas? Puta, não faço a mínima ideia. Filho da... Cara, esse carro que eu comprei é uma merda. Vai usar ele. Gastou dinheiro. Nossa, mas ele é ruim. Nossa, mano. Ai, ai, ai. Ai. A gente tá chorando muito. Não, cara, mas... Mano, eu vou colocar você pra dirigir. Tá bom. Tá segurando, né? Tá muito de chorololes. Tô vendo aqui uma coisa. Vem aqui, velho. Porra. Vem aqui, ó. Churrasquinho, filho. Vem cá, filho. Vem cá. Poxa, mas não tá pegando fogo pra mim o carro? Claro que tá. Ó, ó, ó. Você tá rolando pra pouco. Olha, ó, Otário. Pega a porta. Ah, bati na carcacinha. Ia ser bonitinho. O quê? O carro do Skid se transformou nisso. Oló, que Skid. Parabéns pelo novo carro. Esse é o meu carro agora. É teu carro, teu carro. Boa sorte. Ah, mano. Não, a polícia tá atrás de mim. O meu carro tá ali no meio. Ô, polícia. Já falei que eu jogo golfe, polícia? Já falei que eu jogo golfe? Ah, eu vou morrer. Vou morrer antes de mostrar que eu jogo golfe. Sai, polícia. Eu jogo golfe. Eu jogo golfe. Ah, não, 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 não. Que isso? Por que que tá atirando em nós? Skid, o que que tu fez? Skid, o que tu fez? Talvez eu tenha matado o policial. Ah, o helicóptero vai me pegar. Ah, liga pro Lester daí, Skid. Liga, liga. Neonito, rebaixa ele pra ele ficar com o bug. Já tá com o bug aqui, ó. Eu tô vendo, valeu. Testa aí, testa aí. Testa aí pra ver se tá bugado. Fugir, ó o verminho. Ó o verminho, ó o verminho. Vem cá. Ah, não tô com o carro mais rápido. Ih, tá com o Neone agora. De boa, tô de boa, tô de boa. Ai, caralho, ó o verminho. Sai daqui. Não pegou. Não pegou. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá de boa, tá de boa. Agora me arregaçou a bunda. Ih, pegou, 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 pegou. Tô usando estratégia aqui, ó. E aí, e aí, fugi, e aí, fugi. Pra que lado eu vou? Pra que lado eu vou? Eu não vi a placa do Forte Sacudo. Ah, eu tava olhando pra placa do Forte Sacudo. Só quero lá ver se tem as bicicletas, mano. Mano, tem algum avião aqui? Tem, claro que tem. Vou comprar na... É, dá. É, tem um avião. Acho que não mais. Neone, enfira um pouquinho o helicóptero, só pra me perguntar. Vamos, Skid. Vamos, Skid, vamos, né? Ah, não, velho. Ah, velho, não vai dar... É, rapaziada, a gente tá indo com o pombo da Universal por aí. O pombo da Universal. A gente vai santificar vocês. Tá escutando o barulho da santificação? Tô, tô. Tô vendo a santificação. Olha o pombo da Universal chegando. Olha o pombo da Universal. Meu Deus, cadê, cadê? Cadê o pombo? Quê? Consegue atirar a gente dentro do avião? Deu ali. Olha o pombo. Não, nossa. Nossa, ele jogou a gente pro prédio, velho. Sucumba a minha buzina. Toma seu buco. Sai, não vai enfiar os dedos na minha bunda, não. Não vai, não. Não vai, não. Vem cá, ô, se voa. Vem, vem. Você menos espera. Ó, vou mostrar pra vocês o bug. Pera aí, tem que ficar paradinho. Ó, é pra vocês fazerem com a companheira de vocês. Vem aqui, quem vai ser minha companheira? Eu. Acelera e meio que um jogando o corpo pro outro. Caralho, quem é minha companheira agora, velho? Eu não sei mais. Um, dois, três e foi. Tem que ficar em X mesmo. Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Vai, acelera. Vai, 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 vai. All right, all right. All right, vamos morrer. Cadê o meu? Vai, boa, boa, fugi. Boa, fugi, boa, fugi. Vai, 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 vai. Boa, boa, vai, vai. Caralho, vai, 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 vai. Caralho, vai, 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 vai. Oooo, não, aqui não. Vamos cruzar, vamos cruzar. Oooo. 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 Mano, mano. Oooo. O Nelly tá morrendo. Morreu sentado, velho. Boou. Vamos morar, Nelly. Vamos morar. Vamos morar, Nelly. Eu vou morar, eu vou morar. Eu vou morar. Eu entrei no busão. Eu entrei no busão, cara. A galera. Mano, a minha bike, aonde? Mano, a minha bike tá no outro quarteirão. Cadê tua bike? Tá lá, velho. Tá lá na porta que pariu. Tu continua andando, o cara saiu do aeroporto. Caralho. Caralho. Tô lá na porta, velho. O cara tá sobrando o punho. Caralho. Peguei, 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 peguei. Põe aí, ô porra. Aí, pegou, pegou, pegou. Vamos lá, vamos lá. Vou tapar a cruza. Ah, velho. O busão tá muito bom. Pô, sempre perdeu a minha bike. Peraí. Vambora, 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 vambora. Ah, não foi, não foi, não foi. Foi? Ah, não foi, não foi, vixi. Vambora, Nelly. Vambora, Nelly. Vambora, Nelly. Peraí. Vambora, Nelly. Nossa, nossa. Vambora, Nelly. Esse é o meu, não. Vambora pra final, vambora pra final. Meu Deus. Ah, velho, ele tá vindo. Vai, tu foda-se. Não, 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 eu não. O cara dobrou uma foto de dupla no meio do bagulho, velho. Não mandei o Nelly pro escanteio, velho. É tudo. O problema sou eu. O problema sou eu, infelizmente. Ô, 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 não. Calma, deixa... É um jogo na fase área. Ah, não. É parceiro. É uma... Não, meu Deus. Os caras vão... Ah, velho, eu sou o problema, mano. Sou broxa. Vambora, vambora. Oh, anão. Socorro. Eu tô voando, velho. Nossa, mano. Olha quem que eu fui. Puta que me pariu. É, bitch, parece que você é um otário. Toma o teu cu. Toma só aquela cara. Vai, 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 vai. Valeu, otário, quem é o problemático agora? Fui embora. Ah, não. Ai, machuquei. Não! Não! Vai, vai, vira, vira, vira. Corrida até o final. Vamos, vamos, vamos. Boa, 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 boa. Foi, foi, foi. Vambora. Não, eles erraram também, eles erraram também. Faz de novo, faz de novo. Já vem, já vem, já vem. Já vem, já vem, já vem. Vambora, vambora, vambora. Não! Ai, a gente é o final, foda-se. Ah! Toma no cu. Toma no cu. Vira, vira pra cá, vira pra cá. A bike. Pra ir? Isso. Calma. O que é assim? Já terminei? Calma, cara. Obrigado. Fica do lado primeiro, né? Tchau. 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 Tchau, tchau.